Boa noite, não! Bom, você não está no canal errado, o Roberto saiu de férias, vai ficar esse feriado fora e eu, Gabriel Plaza, que geralmente sou o convidado, vou apresentar o Esporte Mais de hoje, que tem como convidado o Alan Bahia, zagueiro do São Bernardo, Esporte Clube do São Bernardo, tudo bem, Alan? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, graças a Deus. E hoje a gente tem alguns VTs, algumas coisas para rodar e temos a pergunta de hoje também, que é em relação ao clássico, sempre em relação ao clássico. Corinthians e São Paulo, quem vai para a final enfrentar o Palmeiras nesse final de semana? Responde no nosso e-mail que está passando aqui embaixo, o e-mail vai passar aqui embaixo e deixa a sua opinião para a gente. Hoje a gente está com o Alan Bahia, zagueiro do São Bernardo, como eu já falei. Alan, vamos começar conversando um pouquinho. Primeiro eu queria saber como você começou a sua carreira no futebol, como um menino começou jogando bola, onde você começou? Boa noite, boa noite a todos. Comecei no Vitória da Bahia com meus 10 anos, joguei lá durante 6 anos da minha vida e me formei lá na base. Aí de lá vim para São Paulo, fui para outros clubes, fui para fora também, retornei e fui para outros estados também. E hoje eu estou aqui no Esporte Clube São Bernardo. Jogador bem rodado, Alan Bahia. Vamos ouvir os destaques do dia agora. Santos vence o Palmeiras, mas perde nos pênaltis. Wanderlei reclama de presença de Jailson no jogo pelo efeito suspensivo. Marcos Guilherme fala da emoção de disputar um clássico com a camisa do São Paulo. Carilha aguarda por Rodriguinho para definir a equipe do Corinthians. Essas e outras notícias você acompanha agora, no Esporte Mais. Exatamente, essas são algumas coisas que a gente vai passar durante o programa. E a gente tem um vídeo seu para mostrar aí. Vamos rodar o vídeo e depois a gente comenta sobre os lances que tem aí. Lá dentro, Bruno Gaúcho, Alan Baiano, Tauã em cima. Olha o levantamento para o alto de cabeça. Gol! É do São Bernardo! Alan Baiano, Alan Bahia, o zagueiro artigo. Olha o Denis. Bola direto, sempre em cima do goleiro. Olha o Baiano! Gol! Do São Bernardo! Baiano, 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 o zagueiro artilheiro Baiano caiu o tio. De cabeça para o fundo do gol! Zagueiro geralmente faz gol de cabeça, não vai para a área fazer gol de cabeça. Você teve, na temporada passada, você teve sete gols. Sim, Gabriel. Temporada passada, não acesso pelo Esporte Clube São Bernardo. Eu fiz sete gols, 26 partidas. Levei dois cartões amarelos. Esse ano fui para todos os jogos. Joguei mais de 70% das partidas. De todas as partidas, fiz dois gols. Queria poder ter feito mais, mas não aconteceu. Mas faz parte. Infelizmente, faltou pouco para o São Bernardo conseguir a vaga no mata-mata. O que você acha que faltou para o São Bernardo conseguir essa vaga? Então, nosso grupo ainda é. Porque, querendo ou não, os jogadores ainda existem. Então, é muito bom. A gente, querendo ou não, vacilamos em algumas partidas no meio do campeonato que, por consequência, fez falta agora no final. Alguns jogos que a gente poderia ter ganho e empatamos. Isso no final aconteceu. E o último jogo de domingo contra o Rio Preto foi o reflexo disso tudo lá atrás que vinha acontecendo. Mas a equipe está de parabéns, o grupo está de parabéns pela campanha que a gente fez. Sim. E o São Bernardo não conseguiu a classificação, mas o Palmeiras conseguiu a classificação para a final do Campeonato Paulista da Série A1. Vamos ver como foi o jogo de ontem. Jailson jogou contra o Santos via efeito suspensivo. E essa decisão foi fundamental para a classificação do Palmeiras, já que o goleiro foi decisivo também nos dois jogos contra o Peixe. Após o final do jogo de ontem, Wanderlei condenou e reclamou da forma como o goleiro conseguiu entrar em campo. E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. 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 com o que tem, tem que, creio que a pressão lá seja muito grande para os jogadores chegarem em todas as decisões de campeonato, então com certeza foi isso aí que aconteceu. A gente tem mais um videozinho com os seus lances aí que o pessoal vai rodar e depois a gente comenta dos lances. Mas eu tô percebendo o seguinte, André, talvez até na minha consistência de... É, realmente, a equipe Santa Bárbara não faz boa campanha, Camilo. Tem que começar a repensar um pouquinho no campeonato, né? Mas já vai se desenhando aquelas equipes que normalmente tem aí, olha... Vai trabalhar na perna esquerda, o Alan Baiano vai avançando. Lançamento em posição legal, vangulante ali o Danilo, bola espirrada no ataque. Doutabondo, a Serra melhor para o zagueiro Alan Baiano. Já faz a ponta ali o Baiano. O zagueiro Canhoto vai chuveirar para a área. Deu uma segurada. Mas aqui todo time do clube atlético, tá bom da Serra. Noroeste, primeiro colocado com nove pontos. Faz a jogada lá com o Danilo, o atacante. O bate e rebate, melhor para o camisa 4, Alan Baiano. A Serra, olha o seu malha, brigando por ela. Tauan fez a parede. Um rolinho. Zagueiro Canhoto não é normal. Facilita para você na hora de dar o bote, na hora de sair jogando? Facilitar tem a ajuda de jogar do lado esquerdo, né? Que aí a gente não precisa jogar com a perna trocada. Tem treinador que gosta de zagueiro Canhoto do lado esquerdo. Facilitar não facilita tanto assim, que não faz muita diferença. Mas aí vai dar qualidade do atleta. É isso. E você começou jogando como zagueiro ou você começou jogando em outras posições? Eu comecei como lateral esquerdo e decorrer do tempo eu fui para zagueiro, mas só lateral mesmo. Se precisar um primeiro volante também dá para fazer, tranquilo. Zagueiro Canhoto que sai dando caneta na entrada não é muito normal de ver, não. Não, sempre quando dá a gente tenta fazer alguma coisa diferente, né? Dependendo da partida e do decorrer do placar a gente tenta alguma coisa diferente. E o São Paulo joga hoje contra o Corinthians, o jogo da volta. O São Paulo ganha o primeiro jogo de 1 a 0. Vamos conferir o VTzinho que tem aí de São Paulo. Daqui a pouco tem Corinthians e São Paulo lutando pela segunda vaga na final do Paulistão. São Paulino declarado, Marcos Guilherme revela uma grande emoção em disputar mais uma decisão em um grande clássico com a camisa tricolor. Passa um filme, né? Quando você estava em casa e torcendo pelo São Paulo nos clássicos e hoje ter a oportunidade de jogar um Corinthians de São Paulo é, com certeza, um motivo de muito orgulho e muita alegria para mim. Então, quando eu entro em campo, acho que dá para ver a forma que eu entro. Não só eu, acho que toda a equipe, mas particularmente é um jogo especial. Acho que o torcedor tem que se sentir representado dentro de campo e é isso que a gente está procurando fazer, resgatar essa vontade, resgatar essa garra de São Paulo. E, com certeza, se entraram com esse espírito aí do torcedor, que é de lutar por cada bola, por cada lance, com certeza vamos sair vitoriamente. Quando nós estamos fora de casa, temos que impor nosso ritmo, temos que marcar forte, que é o mais importante. Acho que ficou bem nítido nesse jogo, foi o poder de marcação da nossa equipe, a vontade. Então, isso aí tem que ser daí para nós. Sabemos que jogar lá é difícil, mas a gente está bem preparado e, mais importante, é bem concentrado para poder fazer o nosso papel. Tá aí, São Paulo e Corinthians, o Alan Bahia já falou a opinião dele, vai torcer para o Corinthians, porque ele não gosta de tricolor. Não é que eu não gosto, rapaz, não me complica. Se um dia, algum dia eu jogar no tricolor, não, mas eu sou mais a chegada porque eu torço para o Vitória, como eu falei. Então, é rubro negro. Então, entre um rubro negro e um tricolor, com certeza, nada contra, nem isso, mas eu vou torcer para um rubro negro, sim. Não, por sacanagem, lógico que não tem nada contra. E a gente já falou desse jogo, queria falar um pouquinho sobre o jogo de ontem do Brasil. Tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, se você acredita no Hexa da seleção brasileira. Com certeza. E se você também acredita que, quando o Tite chegou, o Tite deu aquela arrumada na casa, por ser um treinador mais psicólogo, mais paizão, se isso realmente difere na cabeça do jogador. Com certeza. Querendo ou não, a gente brasileiro, a gente sempre vai acreditar na nossa seleção. O Tite chegou, fez a diferença, implantou seu trabalho e ele está lá com jogadores de alto nível. Então, entenderam corretamente qual era o projeto dele. E ele está de parabéns pelo que ele está fazendo lá na seleção. E eu torço muito por ele e por todos que estão lá no momento. O estilo de treinador do Tite, que todo mundo fala que o Tite é aquele cara que chega, conversa. Além de ser um jogador, você também vira um ser humano, porque geralmente o jogador não é muito ser humano, é mais uma máquina que tem que trazer resultados. Isso realmente interfere no jeito do jogador jogar? Não, eu vou correr por esse cara que ele é gente boa ou não interfere em nada e eu estou falando besteira. Não, com certeza. O treinador que tem aquele diálogo, aquele leque com o jogador, isso aí influencia bastante. Faz com que o jogador desenvolva mais e coloque mais ainda seu ritmo, imponha seu ritmo, dê seu máximo. E com certeza, isso aí é um grande, como é que eu posso dizer, uma grande coisa que ele tem, que é o Tite. Que é isso aí, de chegar no jogador junto, conversar com ele e transparecer, deixar tudo transparente. O que ficou bem marcado nesses últimos dois jogos, que o Thiago Silva substituiu o Marquinhos, estava com uma pequena lesão. E já que é na sua posição, eu vou perguntar para você, qual a zaga ideal? Marquinhos e Miranda, Thiago Silva e Miranda, Marquinhos e Thiago Silva. Para você, se você fosse o Tite e tirasse lá para escalar, você colocaria qual dupla? Eu gosto muito dos três, do Marquinhos, do Thiago Silva e do Miranda. Mas a zaga que jogou esse último jogo agora, contra a Alemanha, é a minha zaga que eu fosse técnico e ia colocar. Mas o Marquinhos também tem sua qualidade, é um bom jogador, com certeza. E ali, querendo ou não, a gente se espelha neles, porque eles estão em um patamar totalmente diferente do nosso. Então a gente tem que trabalhar para poder chegar lá. Que o Marquinhos é mais para a próxima Copa, né? O Marquinhos é muito novo ainda. E Thiago Silva e Miranda é mais experiente. Então, jogar uma Copa com dois zagueiros bem experientes, eu acho que é mais negócio para a gente. É, eu sou novo, então, tipo assim, esse de mais velho, essas coisas, eu sou um pouco contra. Claro que pode mesclar, sem problema, mas creio que o Marquinhos também vai jogar essa Copa, porque vai precisar de todo mundo, principalmente dos que estão lá, vai precisar um momento. Ainda mais zagueiro, porque zagueiro, a gente hoje está jogando, daqui a pouco tem uns cartões, que a gente leva bastante cartões. Então, com certeza vai ter oportunidade para ele. E quem tiver oportunidade primeiro, tem que abraçar. Tem que abraçar, e o Thiago Silva jogou muito bem esse último jogo contra a Alemanha. Contra a Rússia, também salvou uma bola em cima da linha. Então, está com crédito, está com moral. Pode ser que tome o lugar do Marquinhos, mas a zaga titular provavelmente é Marquinhos e Miranda. Bom, queria agradecer ao Alan Bahia. Obrigado, Gabriel. Obrigado mais uma vez, a TV Mais, a todos. Queria mandar um abraço para a minha família, meus filhos, que devem estar me assistindo agora. Mas, obrigado mesmo, mais uma vez. Obrigado, e amanhã eu estou de volta. Roberto, como eu disse, está de férias, está viajando. Foi lá para Abu Dhabi, não foi isso? Abu Dhabi, né? Lá para Abu Dhabi, está viajando. Então, amanhã eu estou de volta com o nosso colega Gil Latoreira, o apresentador do J Mais. Até mais, pessoal. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri